Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar bem rapidinho aqui com vocês sobre o meu mega ré, eu coloquei mega ré recentemente e resolvi gravar esse vídeo pra ajudar pessoas que estão aí com a dúvida quanto custa pra colocar o mega ré? Será que é muito caro? Será que eu vou conseguir manter o mega ré? Então se você é uma dessas pessoas, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo se você gosta de conteúdo de cabelo, maquiagem, comprinha, beleza em geral se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e bora lá pro vídeo Bom, não tem nem uma semana que eu coloquei o mega ré, tá? O meu cabelo tava mais ou menos por aqui Esse aqui é o tamanho do cabelo natural E aí eu coloquei a aplicação de 65cm de mega ré A finalidade desse vídeo é justamente ajudar pessoas que estão querendo ter aí uma noção porque eu fui uma dessas pessoas quando eu decidi, quando eu bati o martelo porque eu disse, não, eu vou colocar mega mas aí eu fiquei, mas quanto deve ser? Bom, a minha técnica é a técnica de nano pele adesivada que são essas telinhas aqui, ó não sei se vocês vão conseguir ver são essas telinhas de adesivo tem várias telinhas pelo meu cabelo tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó ó Isso aqui é uma tela, tá vendo? Esse mega tem 65cm ele é cabelo brasileiro, do sul cabelo de verdade, humano, né? de uma pessoa de uma pessoa abençoada porque com o cabelo crescer desse tamanho minha filha, abençoada mesmo o cabelo já veio com mechas, tá? ó ponta cheia foram 128g e deixa eu ver, eu anotei aqui eu anotei todos os detalhes do meu cabelo ele é um cabelo brasileiro do sul humano liso com mechas 65cm 128g na nano pele adesivada então, esses são os fatores que são avaliados que são somados, né? na hora de definir o preço do mega eu, quando eu fui lá fazer o orçamento a moça que me atendeu ela explicou o quanto que eu iria pagar por cada coisa a pessoinha aqui não anotou não é mesmo? também não lembro exatamente o detalhamento do preço mas o que ela explicou foi que eu paguei pelo cabelo foi em torno aí de uns 2 mil reais 2 mil e alguma coisa paguei pela confecção do adesivo a fabricação da tela foi em torno aí de uns 400 reais e pela aplicação que foi aí em volta de por volta de uns 300 reais o valor todo de tudo isso que eu paguei foi 3 mil e 52 reais porque eu paguei à vista se eu tivesse pago no cartão teria aí um acréscimo de uns 10% aí sobre a manutenção porque o mega não é só você chegar lá e colocar você precisa entender que vai ser um gasto aí contínuo enquanto você quiser manter o mega a minha manutenção da minha técnica de nano pele adesivada ela gira em torno aí de 45 a 60 dias ela disse que o meu provavelmente vai ser a cada 60 dias e o valor da manutenção que eu vou pagar toda vez que eu for no salão vai ser 330 no cartão e 300 se for à vista então esses são os valores de um mega de manutenção é o que você vai ter que desembolsar assim na média aí você pode ter aí uma noção se você quiser um cabelo menor que o meu deixa eu tentar ficar em pé pra mostrar onde que ele chega ele chega quando eu tô em pé bem abaixo do seio tá se você quiser um cabelo menor aí você já vai ter mais ou menos uma noção de que o seu valor pode ser menor do que o meu se você quiser menos gramas o meu foi 128 gramas se você quiser menos gramas se o cabelo, né se a sua cabeça for maior que a minha enfim se o cabelo for menos cheio que o meu um cabelo desse tamanho nessa qualidade que é uma qualidade muito boa, né cabelo humano brasileiro que é um dos melhores cabelos pra mega ré foi esse o valor se você é aqui de Recife tá se você quiser saber onde foi que eu coloquei me chama lá no Instagram que eu posso falar aonde foi não é publi não é parceria gostaria muito que fosse mas não é então é por isso que eu não vou falar o nome do salão assim abertamente mas se você quiser, né saber eu não tenho problema nenhum de falar aonde foi só não vou divulgar aqui tá é um cabelo maravilhoso eu tinha muitas dúvidas também sobre o mega porque eu não conheço ninguém que tem aí não tinha pra quem perguntar eu sempre ficava na dúvida como vai ser pra dormir com esse cabelo será que incomoda? não, não incomoda pra dormir não coça não tive dor de cabeça essa técnica me permite prender o cabelo normalmente consigo fazer rabo de cavalo eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer cacho sem bebeliz aí nessa técnica que eu faço cacho sem bebeliz eu preciso prender o cabelo aqui fazer um coque de um rabo de cavalo aqui e mesmo com as telas no cabelo eu consigo fazer essa técnica até porque eu não vou ficar metendo bebeliz nesse cabelo o tempo todo não é mesmo? então pra enrolar eu uso essa técnica sem bebeliz faço touca ontem mesmo eu lavei o cabelo e aí eu fiz touca pra poder preservar né a maciez do cabelo a hidratação do cabelo até pra hidratar mais e tá aqui ó perfeito não aperta o couro cabeludo não incomoda assim eu estou totalmente satisfeita e estou arrependida de não ter feito antes que nem aquela música lá da cantora se eu soubesse eu tinha feito antes com certeza é um investimento que vai valer a pena tá existem algumas pessoas que tem mais experiências com mega ré mas aí é aquela coisa vai de pessoa pra pessoa a minha experiência até o momento está sendo fantástica e eu não consigo mais me imaginar sem um cabelo grande eu até posso trocar algum dia o tamanho né colocar um cabelo menor até 65 cm eu cheguei no salão querendo 65 cm mas quando eu vi esse cabelo eu fiz não vai ser esse mesmo vai ser rapunzel se é pra fazer vamos fazer de tudo que tem direito então ficou aqui esse cabelão tá agora eu sou sereia rapunzel pretendo gravar um vídeo aqui pro canal mostrando como que eu tô mantendo ele como que eu lavo como que eu hidrato como que eu seco quais são as recomendações né até mesmo né mostrando pra vocês que dá pra aprender que dá pra fazer touca quem sabe eu gravo um vídeo fazendo touca nesse cabelo né então se você já ficou curioso pra saber como é que vai ser né esse vídeo se inscreve aqui no canal ativa a notificação pra você receber lá né o aviso de quando eu postar esse vídeo tá certo pessoal o vídeo de hoje foi esse foi um vídeo bem curto sem enrolação foi mesmo só pra falar o preço do mega pra ajudar aí quem tiver nessa pesquisa de mercado aí né querendo saber tem uma noção é claro que vão existir vários valores tem megas que são mais baratos mas você não vai ter a qualidade profissional né uma qualidade que a pessoa que não te conhece nem vai saber que é mega e também tem outros que podem chegar até 6 mil reais depende aí do salão onde você tá a cidade se for São Paulo provavelmente possa ser que seja mais caro Rio enfim Curitiba vai variar também gente do estabelecimento pra cidade enfim mas a média é essa aí pra você ter mais ou menos uma noção ok muito obrigada por ter chegado até aqui se você gostou do vídeo por favor deixa um like comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida que eu vou tentar te ajudar ao máximo se você também usa mega me conta aqui qual é a técnica que você usa essa é a primeira vez que eu coloco mega na vida então eu só tenho experiência aí com a nanopela adesivada não tenho experiência com aquele de queratina no americano não tenho mas quem sabe né porque eu não pretendo sair do mega nunca mais na minha vida nunca mais agora eu sou outra pessoa o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo